Então galera, a gente tá vendo como a gente vai fazer pra entrar ali, como vocês podem perceber que ali a onda é bem forte e tem muita pedra mano, se a gente for lá é capaz de furar isso aqui, como que a gente vai voltar mano? Cara, deu o que ver mano, o Diego veio remando desde lá aqui cara, dá uns 3km mais ou menos. Chegamos galera, deu o que ver mano, mas graças a Deus, agora eu saí daqui né mano, tô tudo entrevado, graças a Deus não molhamos as câmeras, mano tá muito frio, você não tem noção velho, não consigo nem falar, e mano a gente tá naquele lugarzinho daquele dia, como vocês podem ver ó, tá ali a marca do churrasco ó, eu não tô nem conseguindo nem falar galera, a gente molhou toda a roupa mano, não sei se vai dar pra gente fazer fogo, porque não para de chover velho, meu Deus do céu, mas a gente vai ter que comer alguma coisa né mano, a gente trouxe nem que seja comer ali, a linguiça do alemão cru, que viadagem, mas mano, vamos dá-lhe, vai tentar se secar um pouco aqui velho, fazer um fogo, trouxe carvão, mas tá tudo molhado, vai ser impossível ó, eu tô entrando em hipotermia aqui, eu não sei se não molhou as coisas aqui Paulo, acho que não, lembra aquela vez, chegou tremendo sim, hoje é eu velho, eu não vou, é porque vocês vieram remando tá ligado, eu não vim velho, então eu tô entrando em choque aqui, como diz né, entrei em choque tiozinho, é nóis cachorro, vamos dá-lhe, ó a visão mano, de balneira, aqui é lindo demais, é nóis rapaziada, tudo por vocês, cachorro, tá as doida né, vai queimar essa selva aí velho, jogar na minha cara esse negócio, vocês veem aqui ó, aqui é uma pedra mano, então não tem perigo de queimar a floresta, e como tá tudo molhado, é o único lugar que a gente pode fazer o fogo é aqui, então vamos fazer o churrasquinho aqui, vai tá meio escuro galera, a gente não trouxe nem uma luz né, a luz vai ser do fogo, luz natural aqui, e seja que Deus quiser, hoje, passar a noite. Eu vou falar bem real, eu tô cansado pra caralho pra voltar hoje, sério, eu acho que se você vai pousar aqui é bem melhor velho, o que você me diz? Eu sou parça, a gente faz um, mano, dá pra dormir tranquilo aqui, porque aqui não molha galera, a gente escolheu o pior dia mano, pra vir aqui na ilha, porque choveu pra caramba, agora deu uma paradinha, a gente tá pensando em pousar aqui, só que como a gente, eu tô sem roupa seca galera ó, só que a parte de baixo ele tá bem molhado, tênis e tudo, é perigoso dar hipotermia, e agora mesmo tava chovendo e ventando, agora deu uma atrela. Pra vocês verem aqui, tem esses refletor galera, então a gente fez o churrasco aqui ó, a vez passada, muito da hora, tava ventando, a gente resolveu ir pra lá, aqui a marca do fogo aqui, a gente tá fazendo lá no oco daquela árvore lá, porque lá ainda, além de não ter vento, tá seco o chão, deu pra acender um foguinho legal lá, a gente não trouxe nenhuma luz galera, então tá foda, a gente vai acabar queimando aqueles papelão que a gente trouxe ali, eu acho que não vai chover mais mano, acho que não vai chover, deu uma limpada agora. Mas vamos fazer o churrasco, eu tô morrendo de fome, vocês não tem noção, a fome que eu tô, então quero pedir só uma coisa pra vocês, deixa o like mano, não vai cair o dedo de vocês deixar o like então. Vocês sabem galera, aqui é um lugar predileto mano, que eu gosto de vir na ilha, mais fazer churrasco, essas coisas aí, e é nóis galera, vamos que vamos né. Nossa, imagina essa história na tua cara viado, ó a cara louco, vai queimar, cuidado velho, para de jogar, ô Paulo, vai queimar tudo velho. Galera, finalizado aqui o churrasquinho né mano, tá assadinho já, tá bem escuro aqui, não vai dar pra chegar nada, mas dá pra chegar pelo menos as brasas ali, pega um pedacinho pra ele experimentar, só pra ele sentir o gosto, pega ali corta o pedacinho ali, corta só a lasquinha, eita churrascão né mano, imagina um dia, tira só uma lasquinha pra mim, acendeu, só a lasquinha, nossa senhora, ô bom cara. Ainda bem que falou de chover também né, chupimpa. Galera, acabamos de comer, mano tava com uma fome que você não faz nem noção, agora a gente vai fazer a guerrinha de fogos né. Caralho Diego, vai dar tua cara louco. . . . . Pá! Ô viado! Pá! 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 Acabou, pera aí! Andai! Vai caralho aqui! Foi! Pá! 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 Paulo! Ai! 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 Mas que viado, grita igual uma bicha! Será que esse aqui tá... Ah! Agora tchau, partiu! Não, não é eu, não fiz nada pra você! Eu também não! Não fiz nada pra você! Cadê minha bazuca? Ah Paulo, para, deixa a frescura aí! Ai! Dá um descer aí, viado! Dá um descer! Vai! Caralho! Porra, lagartixa! Vem! Como é que acorda? Foi! Tá porra, lagartixa! O lazarino! Filha da mãe, velho! Eu quase morri! Mãe! Eu tô em choque! Essa aqui tem bomba, mano! Tem que cuidar! Sai azar, irmão! Caralho, velho! Nossa! Você viu? Caralho! Olha! Multio, 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 multio! Vale, vale! Mesma coisa! Meu, velho! Ah! Nossa! Senhora certa! Nossa! Muito da hora, velho! 30 pila em fogos! Bom dia! Ô Diego, vamos levar esse negócio aí? Vamos! Vamos levar embora! Galera, estamos se ajeitando aqui pra voltar! Limpar a ilha aqui, né mano? Tirar toda a nossa sujeira que a gente fez aqui! Mano, deu uma diversão! Tava frio! Tava chovendo! Mas vocês sabem, né? A gente conseguiu se divertir! Apesar de o tempo não ajudar, né? É nóis, galera! Vamos voltar agora! A gente já fez o churrasco! A gente já estourou os fogos! Fez a diversão toda! Tava muito legal! E agora o próximo vídeo, galera! A gente vai vir acampar! É sério! Eu já tinha falado isso pra vocês! E a gente combinou agora de vir acampar mesmo aqui! Então a gente vai... Essa semana eu acho que a gente vai estar vindo acampar aqui! Vamos pausar, mano! A noite inteira! Vamos amanhecer aqui! Vamos ver o que vai dar! Vamos voltar agora! Agora o tempo deu uma melhorada boa, né mano? E é nóis, rapaziada! Vou pedir pra vocês estralar o like aí! E é nóis! Vamos voltar! Galera! Acabei de chegar em casa, né? Agora são mais ou menos... São mais ou menos, não! São meia-noite e 46! A gente chegou 11 horas! Tomei um banho, né? Me ajeitei! Agora vou editar o vídeo, né? Esse aí! O da ilha! Espero que vocês tenham gostado, né galera? Mano! É insano! Insano mesmo! Ir naquela ilha! E a gente tá cada vez mais aperfeiçoando o barquinho e tal! Pra vocês verem! A gente deu uma evoluída, né mano? A gente conseguiu um barco top! Ele é rápido pra caramba! Só que como vocês viram... Pra ir dois no barco é foda! Porque ele não é estável! Daí eu fiquei com medo no começo de virar e demolear as câmeras, né mano? Aí fudeu! Mas... Essa semana a gente tá planejando de volta, né? A gente vai pra acampar agora! Então vai ser bem legal! A gente vai... Bem... Bem de tardezinha! Vai armar... Armar a tenda! Levar a rede! E vamos com um monte de gente mano! Vamos levar fogos de artifício! E vamos passar a noite! Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixa o like aí! Que... Pra fortalecer sempre! Eu vou editar aqui! Tamo junto galera! Até o próximo vídeo! Valeu! Tchau! Tchau!